Olha só, gente, um movimento de interação entre os trabalhadores nos escritórios está tomando conta das redes sociais, viu? Pessoas que trabalham em diferentes áreas participaram da Trend, colocando na cadeira do escritório frases como, por exemplo, orem por mim que hoje tô só por um milagre, não me chame para um café, pois eu irei, e por favor, não fale comigo, sou tagarela e me distraio fácil. Em tom de bastante brincadeira, muitos profissionais adotaram essa medida drástica para manter o foco nas tarefas durante o expediente. Esse vídeo que você tá vendo foi publicado em junho e desde então continua recebendo vários e vários e vários likes e compartilhamentos nas redes sociais. Segundo alguns especialistas, brincadeiras como essas ajudam a deixar o clima mais leve e criar conexões entre as pessoas. Vocês querem ficar fazendo frasezinhas? Eu vou escrever uma aqui que eu acho que vocês vão gostar muito não. Qual é a frase, Paulo? Hã? Qual é a frase, a tua? Preciso de remédios, urgente. A sua, Dani. Tenho nem ideia, eu preciso mais tempo pra pensar. Você, mano. Acho que, cuidado, zona de briga aqui. Vamos brigar aqui no sofá. A minha ideia é melhor, eu coloco um cesto de lixo aqui do lado e escrevo assim, entre aqui. Vai ser mais fácil. E você, Ariel? Como assim, ela entra aqui, entendi. Tem toda uma filosofia por trás. Não me conta um segredo. Não me conta um segredo, entre parênteses, porque a fofoca vai vazar. E a minha é, não me chamem para transar porque eu tô quase aceitando. Ai! Ai, que maravilha. Eu achei que você era a mais seletiva, Antônia. Eu jurava que a Antônia era a mais seletiva na vida. Você vê, ela tá indo pra cima do Adriel e do Dani, meu. Olha meu passado. Hoje ela tá, hoje ela tá, hoje ela tá, hoje ela tá na artilharia. Hoje ela tá na artilharia. Oi! Ou não, ela tá dando em cima do Adriel e do Dani. Eu acho que a Mari tem uma foto aí. Não sei se ela tá com essa foto. Qual foto? Antônia. No Rock in Rio comigo em 2019, do fundo do baú. Bem animada, bem animadinha. Se a Mari tiver a foto, bota aí. Adriel me encantou, gente. Adriel me encantou no Rock in Rio. Mas pegou ou não? Não, não, porque eu perguntei quantos anos. Ele falou 18. Só pega acima de 21. É, Antônia, eu tenho 28. É, Nanon tá caro, né? Nanon tá caro, né? Você sabe que a Antônia... Eu não tô entendendo nada. Olha aí a foto da... Nossa, a Antôninha, meu. Rapaz. Olha o olho já. Você sabe que a Antônia já tinha... Bom, eu não vou falar o que a Antônia tinha feito aqui agora, né? Pior. Não, se eu entrar em detalhamentos assim... Fala. Não espalhe aí. Meu, eu tô só... Ah, às vezes essa minha boca... Não fala, não fala. Juro, não posso ficar falando essas coisas.